Hum, o apresentador Tadeu Schmidt se manifesta sobre o acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi. Quer saber tudo? Bloco Social Notícias começando. Oi gente, Tadeu Schmidt se manifestou ao vivo sobre o acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi na noite dessa última quinta-feira 31. Agora à noite recebemos a informação que nosso querido Rodrigo Mussi sofreu um acidente. Nós entramos em contato com a família dele. O estado de saúde é delicado, porém estável. Estamos todos torcendo muito pela recuperação do Rodrigo. Nas redes sociais, vários ex-BBBs, muitos famosos, pediram oração. Rodrigo Mussi sofreu um acidente quando se deslocava de São José dos Campos para São Paulo em um carro por aplicativo. O motorista acabou dormindo e ele foi arremessado do carro. Bloco Social Notícias.